Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Brasil agora faz parte do Clube de Paris. A organização reúne os principais credores internacionais. Com a assinatura que oficializou a entrada no Clube de Paris, o Brasil passa a ser membro pleno da organização. O grupo trabalha na negociação de dívidas externas. De acordo com o embaixador da França, país que preside o clube, a organização ganha vigor com a entrada do Brasil. O Clube de Paris também será reforçado com a adesão do Brasil, que aconteceu logo após a entrada da Coreia do Sul no último mês de julho. E sempre esteve claro que o Clube de Paris não é um clube fechado. Trata-se de um grupo que reúne credores, respeitando os princípios da diversidade e com a preocupação de atender ao interesse geral. O Brasil já colaborava com as atividades do Clube de Paris e agora vai poder participar das reuniões que definem as regras no tratamento das dívidas internacionais. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a entrada no grupo representa a mudança do Brasil no cenário internacional. Deixamos de ser devedor e passamos a ser um credor internacional, principalmente em relação, como o embaixador mencionou, a países em desenvolvimento no mundo. Nesse sentido, é fundamental para o Brasil participar da formação da jurisprudência, da formação das regras que definem o comportamento dos credores. Repelentes, telas, todo cuidado é pouco para se proteger do mosquito Aedes aegypti. No caso dos repelentes, tem que ficar atento ainda a qual produto está sendo usado na pele. E para ajudar na escolha, a Anvisa e a Secretaria Nacional do Consumidor prepararam um boletim com orientações. Férias, verão, sol, calor. Quem não gosta de clima assim, né? Mas não é só a gente que gosta, não. Neste período do ano, um pequeno mosquito no tamanho mais grande vilão do homem costuma aparecer. Responsável pela dengue, febre chikungunya e da Zika vírus, o Aedes aegypti vem causando preocupação. Para se ter uma ideia, em 2016, de acordo com o Ministério da Saúde, quase um milhão e meio de casos prováveis de dengue foram registrados no país. 145 mil casos de febre chikungunya e 126 mil casos de Zika vírus. Para combater este inimigo do homem, muita gente recorre a repelentes, inseticidas, aparelhos elétricos, óleos, luzes, enfim. Tem até quem use álcool com ervas. E de olho nisso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania prepararam um boletim que ajuda na melhor escolha dos produtos para proteger a saúde. Principais orientações com relação ao Código de Defesa do Consumidor da Secretaria são que o consumidor atente as informações do rótulo, que devem ser claras e precisas. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que devem ter todas as informações constantes e que observem, o consumidor observe, se tem o registro da Anvisa no produto. Quem mais sofre neste período são as mulheres grávidas, que desde abril de 2015 estão tendo que aumentar os cuidados, pois o Zika vírus é responsável por uma doença causada no feto, a microcefalia. Dependendo do momento que tem o contágio da doença, a gente vai avaliar as sequelas para o feto. Então, os estudos falam que quanto mais precoce for essa contaminação, mais sequelas os bebês vão ter e que a sequela, independente do momento da contaminação, ela é progressiva. Ela vai persistindo até depois do nascimento. Então, assim, a gente tem que, primeiro, combater o vetor e, segundo, como a gente não consegue combater 100%, ter um cuidado com a picada do inseto, se existir um inseto. Estamos chegando aqui na casa da Laís e do Bruno, eles que estão casados há pouco mais de um ano e meio. E, desde o início, os cuidados para engravidar de forma saudável fez parte da rotina do casal, que aguardam ansiosos a chegada do Benjamin. A gente colocou tela na casa inteira, vive com repelente, com a luz de mosquito, isso tudo, mas é uma preocupação diária, acho que, para toda grávida hoje em dia. O que fazer, para ver se a gente está fazendo as coisas certas e, cada vez que a gente vê o bebê, que está tudo certo com ele, é um alívio. O boletim com as orientações de como prevenir as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti está disponível no site da Secretaria Nacional do Consumidor. Emissoras de rádio de todo o país repassam os conteúdos da Rádio Nacional para os ouvintes e, agora, elas podem acessar esse material de forma mais rápida pela internet. Olá, meus amigos, minhas amigas, povo da nossa grande cidade, Celândia. A história da Rádio Comunidade DF começou em 99. O cearense Francisco criou a Rádio Comunitária para dar voz aos mais de 600 mil moradores de Ceilândia, maior região administrativa do Distrito Federal. E é neste pequeno estúdio que Francisco, funcionários e outros colaboradores ajudam diariamente a comunidade com prestação de serviços e divulgação de artistas locais. A nossa maior preocupação é atender aquelas pessoas que não têm a liberdade em rádios comerciais. Então, eles têm liberdade aqui na Rádio Comunidade de pôr a boca no trombone. Cobrar, reclamar, elogiar, documentos perdidos. Então, a Rádio Comunidade procura prestar um serviço à sociedade da melhor qualidade. Para manter a rádio funcionando 24 horas todos os dias, o Francisco tem a ajuda de conteúdos que são distribuídos pela Rede Nacional de Rádio. Hoje, mais de 5 mil rádios de todo o Brasil usam de graça o conteúdo distribuído pela rede. E a transmissão é via satélite. Agora, esses conteúdos podem ser acessados também pela internet. Na página da Rede Nacional, é possível ouvir e baixar programas como a Voz do Brasil Está no ar a Voz do Brasil Que traz informações sobre políticas, economia e ações do governo federal para a população ou o Boletim do MEC com notícias do Ministério da Educação. O site é uma demanda antiga das emissoras e agora, com a disponibilização do site, elas podem baixar, ouvir e baixar nosso conteúdo quando e quantas vezes quiserem. Então, não precisa mais ficar lá ligado no satélite o tempo todo para gravar conteúdo, né, evita, facilita no caso de que elas tenham perdido algum material, elas entram lá no site, baixam e podem veicular como quiser. Pode fazer isso de casa, a pessoa pode fazer de casa e programar para a emissora, né, eles têm mais liberdade de como acessar o nosso conteúdo. E a gente volta às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí